E aí meu povo pernambucano, meu povo brasileiro, mais um projeto, praias de Pernambuco. Estou em Jabuatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Estou na praia de Candeias. É uma praia linda, bonita e maravilhosa. Só tem que ter cuidado com os tubarões. Praia ao céu aberto, hoje lindo e maravilhoso. O sol nasceu para todos e as sombras só para aqueles que Deus permite. Estamos juntos aqui em Pernambuco. Veja o vídeo lindo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL